Epa, olha só que hoje tem, hoje tem, hoje tem lojinha, quem gosta de lojinha levanta a mão, eu, ainda mais essa daqui, olha aqui, eles são no Dollar Tree, aqui gente, é uma loja que tudo custa, tudo, 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 não é a partir de, não é o balcão, não, é tudo um dólar. Eu vim comprar umas franqueiras, tá, uma coisa pra cortar a abóbora do Pumpkin Carving, um baldinho do Halloween, o que mais que eu vim comprar, uns cestinhos de organização, eu vou mostrar o que tem aqui, porque, um, se você mora nos Estados Unidos, o Dollar Tree tem que fazer parte da sua vida, se você veio ao passeio, passa aqui, porque isso aqui é o paraíso, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, pegamos já o nosso super carrinho, engraçado que aqui, olha, os carrinhos, eles tem esse negócio, tá vendo? Pra quê? Pra não sair com o carrinho pela porta, então você não pode sair com o carrinho, porque o seu carrinho não vai passar, certo? Então você tem que sair com as suas coisas na mão. Estamos bem, bem, bem próximos da época de Halloween, então além de ter ainda as coisas de Halloween, elas estão em promoção. Eu vi que tem promoção e tem coisa que é, pegue, pague um e leve dois. Eu vou pegar, por exemplo, um balde pro Théo. Olha lá, já cheguei, olha que loucura, a gente já muda de tema, já cheguei nas coisas de Natal. Olha lá, olha esse boneco de neve aqui que fofo, de feltro, gente, olha. Foférrimo, um dólar. Hoje em dia, você vai na 25 de março, você não encontra nada por menos de 10 reais, 12 reais, olha isso aqui, gente. De madeira, tá vendo? Olha esse aqui, que coisa mais linda. Olha aqui, um dólar, um dólar, eu tô falando um dólar, eu não tô falando 10 dólares, eu tô falando um dólar. Então é uma loja que super vale a pena, vem dar uma garimpada. Tem muita besteira, não vou mentir, mas tem muita coisa legal. Vamos voltar aqui, a gente perde o foco rapidinho, né? Bom, vamos voltar aqui nas coisas de Halloween. Eu quero as ferramentas pra cortar a abóbora, porque eu não faço ideia de como a gente... Olha que irada, essa partezinha de coisas de fantasias. Tudo meio plasticão, tá? Mas veja bem, pra que você precisa de uma coisa a mais se a criança, de toda maneira, já vai destruir a fantasia? Olha aqui, ó, você pega um negócio desse, tem um capacete, junta aqui, junta ali, já tem a fantasia. Olha aqui. Aqui é uma loja que também tem pratos, sim, pratos, copos, tem copos. Acabou de lembrar que eu tinha que comprar um negócio, esqueci o molde. Olha, mais Natal. Mais Natal por aqui. Bolas, fitas. Gente, um dólar. Eu frequento a 25 de março e eu sei quanto isso tá custando na 25. Caro. Caro. Americano é fogo, né? Eles são bons demais. Olha isso aqui pra fazer atividade com as crianças. Olha que fofo. Que fofo. Isso aqui é cerâmica. Olha ali, monta seu boneco de neve. Olha aqui, mais decoração. Decoração de porta, olha isso aqui. Madeirinha. Olha isso aqui, ó. Você prega no jardim. Ai, tem uma parte enorme de descartáveis pra festa. Não vou mostrar grandes detalhes, mas ó, toalha de plástico. Um dólar pra mesa. Cartões. Porta-retratos, quadrinhos. Olha que mega fofo. Vou ver se tem alguma coisa pro quarto da Lia. Olha que fofo esse quadrinho, ó. Tá? Um dólar. Olha aqui, plaquinha de banheiro. Amantes de café. Nossa, eu acabei de me perder. Eu me perco nesses lugares. Mas, só pra resumir, eu peguei uns quadrinhos. Na verdade, eu já tinha comprado a imagem, só que eu precisava dos quadros, porque eu não percebi que comprei as imagens e não vinha o quadro. Também achei as ferramentas que eu preciso pra fazer o pumpkin carving. E vamos nessa. Vamos dar uma geral aqui pra vocês. Coisas de papelaria, olha. Vou mostrar, porque às vezes é muito mais barato até que no Walmart. Que legal. Mais brinquedinhos, bacias, cestos de todos os tipos. E olha que bacana isso daqui, gente. Vamos chegar nisso daqui, olha. Artesanatos, stickers. Ó, isso aqui pra cabelo de menina, super fofo. Essas letras pra colar na parede, pra decoração. E olha isso. Meu, um dólar. Um dólar. Ó, pra fazer atividade manual com as crianças. Lembrancinha de aniversário. Não é pesado, tá? Quem não é daqui consegue levar com certeza. Olha que fofo, gente. Nossa, eu não tava aqui da outra vez. Vou até levar em consideração pra fazer o aniversário do hotel, que logo mais tá chegando. Aqui tem material de limpeza também. Várias coisas eu compro aqui. Eu preciso de uma coisa. Limpador de privada. Pera lá. Tem uns dois ou três corredores de balas, etc e tal. Vou passar bem rapidão aqui, ó. E olha aqui que eu sempre acho super barato aqui, que é a Lace por um dólar. Olha, aí a gente entra numa parte de cuidados com a pele, etc e tal. Olha aqui, esse daqui. Um dólar. Olha aqui o Carmex, que é super conhecido. Um dólar. Opa! Maquiagem! Olha, gente. Delineador. Lápis de olho. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Ou então você quer revender. Olha que legal. E aí chegamos nos esmaltes. Nudes. Glitters. Olha essas daqui que eu achei. Olha que bonita. Olha as cores dela, que legal. E tem uma cara bonita, ó. Essa aqui tem uma... Não é? Olha aqui. Gente, pra dar de presente. Pra usar, pra revender. Acho que eu vou mandar uma caixa aí pro Brasil e vender. Olha, aqui tem coisas para pets. Brinquedinhos, potinhos, coleiras, roupinhos, ossinhos. Cara, esse aqui é muito louco. Olha. Drug test. Pregnancy test. Tem de tudo. Escovas. Não é de puxar a escova, mas olha as escovas. Olha esse aqui. Olha esse aqui quanto vem, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Ah, isso aqui é tão fofo. Tá usando tanto. Olha aqui. Também. Ah, e aqui, olha só. Não podia esquecer. Olha aqui, isso aqui que eu vim pegar também um dólar, tá? Eu vou pegar quatro. Para o armário da Lia. Esses organizadores. Bem legais. Isso aqui para colocar atrás da porta também vou pegar. E não acaba, gente. Tem comida, tem macarrão, pasta. Tem cereais, tem bebidas, tem iogurte. Tem tape wear. Opa, lelei. Sempre precisamos de um tape wear. Olha aqui essas meias. Consegui achar uma aqui, ó. Bem bacaninha. Meia é uma coisa que você compra para perder na lavadora, né? Então, vou pegar essa daqui, o Benjamin. Vou pegar uma preta também. Ó, vem três. Bom, e quase finalizando, eu faço questão de mostrar isso daqui para vocês. Coisas de cozinha. Olha que gracinha. Esses panos. Olha aqui. Agora, olha ali. Você liga, gente. Qualquer um, um dólar. Eu repito. Qualquer um. De macarrão. De macarrão. É... Pra... Filézinho. Salada. Olha aqui. Os medidores. Olha os bolzinhos. Olha que fofos. Tô chegando. Ralador. Mini tábua. Escorredor. Potinho. Quanto? Deixa eu ver isso aqui. Simpático. Plástico, mas simpático. Olha essas aqui, foram as minhas comprinhas. Aqui tem 21 itens, tá? 21 itens. Vai me sair exatamente 21 dólares. Tudo isso. Vejam os quadrinhos que eu vou pôr para o quarto da Lia. São cinco quadrinhos. Olha esse que fofo. Tá? Ó, madeira. Vocês estão vendo? As caixinhas organizadoras. Tapeware, pão, meia, algodão. Ó, limpador de privado. Balde do Tel. O negócio da ferramenta do Pumpkin Carving. Tô feliz. Eu não sei pra vocês, mas eu não tenho mais maturidade pra ficar aqui nem mais um minuto. Além de eu estar totalmente descabelada. Gente, é isso. Isso aqui é o Dollar Tree. Venham. Só isso que eu posso falar pra vocês. Gostou do vídeo? Dá um likezinho. Segue a gente no canal, Instagram, não tudo por aí. Beijos.